O que você tem a dizer sobre isso? Tem evidências de que ajuda, mas a gente não pode afirmar ainda que se a pessoa tomar vai ajudar Eu vou te falar a real, eu não eu assim, tomando ou não creatina eu não sinto diferença Eu não sinto nenhum, nem físico, nem mental É mesmo, de físico eu senti Porque na verdade você consegue a creatina na alimentação, né? Então eu acho que eu me alimento de uma forma que eu já tenho lá o estoque de creatina, então eu botar ou não a suplementação. Pra te falar a verdade, eu também não sei se eu sinto muito não, cara. Eu tomo já há muitos anos por causa da academia, creatina e whey, né? Aham. Tô tomando até hoje mas assim, eu acho que eu viveria sem Então, creatina falso ou verdadeiro pra funcionamento cerebral? O que a gente pode dizer? Cara, eu não, eu não gaste o seu dinheiro com É, não compre por isso Tá. Outro suplemento e esse tem muitos estudos mostrando, esse eu não pode negar esse eu vou brigar com você. Ômega 3 Tá. Beleza. Aí não, aí a gente vai brigar Tá, peraí. Ômega 3 É bom em podcast, não é bom? Eu tomo Convidados brigam Eu tomo, eu tomo Mas ômega 3 não vai ajudar a pessoa a ter foco Não Nem melhorar a memória Não, não em curto prazo Mas a longo prazo o funcionamento do teu cérebro melhora Cara, o ômega 3 é importante pro cérebro ficar saudável E ele ajuda E ele é mais focado Não, mas ele é especialmente interessante em quadros clínicos como, por exemplo, demência A pessoa tá no quadro clínico Tem neurônio morrendo Em áreas envolvidas com memória Aí, suplementação com ômega 3 É interessante pra amenizar sintomas Agora, Jubilu Andrei Vilela Tão saudáveis Tomar ômega 3 Vai fazer o desempenho mental dele ser melhor Cara, eu não encontrei evidência científica Nenhuma pra isso E eu procurei Então tá Mas assim, ó A questão é a seguinte Mas realmente O cérebro É importante Nós temos lá no neurônio A bainha de melina Que é gordura É, sim Então a formação da bainha de melina É a precisa de gordura Essa gordura Vem da nossa alimentação Onde é que a gente consegue Esse tipo de gordura? Então Que tem a ômega 3 Ah não, beleza Mas aí Não, tudo bem Mas aí se a pessoa já tem Uma alimentação equilibrada Qual que é a minha bronca Com suplemento? Se você tem uma alimentação Não tem Ah, tá Beleza Mas aí Tudo bem Mas aí você não tá aumentando O desempenho Você tá evitando Que a pessoa fique cagada, né? Sim Tipo assim Ah, se você não tiver ômega 3 Os seus neurônios vão ter dificuldades Mas cara É que na verdade A quantidade que você precisa de gordura Pra formação desses neurônios É uma quantidade grande Que é difícil você conseguir Só na alimentação Tem que ser uma alimentação Sei lá Dieta mediterrânea Um negócio meio Certo, certo, certo Na dieta brasileira Que é uma dieta que nem consome muito peixe, né? Então daí você diz E os nossos peixes Eles não são peixes de água gelada Que são os peixes que tem mais gordura Então os peixes que a gente come no Brasil São coisas que são, sei lá Do atum Talvez o salmão Tem um pouco Mas a maior parte dos peixes Não tem muito ômega 3 Então a população brasileira Da brasileira É É importante fazer a experimentação com ômega 3 Isso Eu faço, cara Sim Só que eu faço Até porque eu não como peixe Então pra mim é mais crítico, né? Mas aí eu não faço Porque eu vou Tem que comer peixe todo dia Quem que come peixe aqui no chat todo dia? Todo dia não Todo mundo Eu, eu, eu Já vi eu, né? Já era jubila Acabou a tua hipótese Mas basicamente é isso Entendi Não, mas eu tenho resistência em falar Tome ômega 3 Pra melhorar seu desempenho mental Eu diria assim Tome ômega 3 pra se manter saudável A pessoa que vai ter mais foco E aprender mais a matéria Tomando ômega 3, cara E sabe o que vai fazer ela ter mais foco? Que eu me sinto seguro em recomendar É barato Fala Cafeína Ah, cafeína? Cafeína? Tem isso tudo pra caralho Mostrando que melhora foco Guaraná Guaraná eu não sei, cara Não sei Eu vou chutar que não Mas eu não sei Não verifiquei Sim Mas eu tomo ômega 3 Mas é o que eu tô querendo dizer assim Não vai, não é pra tu melhorar Meu desempenho no trabalho, entendeu? Tanto que não melhorou Na verdade eu não tomava Não, porque não é uma coisa Causa e efeito Você toma e sente Ela é um Você tem que ter o uso crônico dela Então, por exemplo Até o que eu vi É que você tem que tomar 2, 3 meses Pra perceber que daqui a pouco O teu cérebro tá diferente Pô, mas Jubilu Tem estudos mostrando melhora Tipo do foco atencional E memória Não, não do foco Mas de um funcionamento cerebral melhor Ah não, isso aí tudo bem, cara Mas numa pessoa Tava deficiente Provavelmente Mas quem não tá deficiente? Essa é a pergunta Você tá entendendo? Eu não sei Teria que ver no estudo Tá, mas vamos lá Ômega 3 Beleza Eu concordo contigo A gente não pode se apegar muito a estudo Porque tem coisa Tipo gelo Gelo é uma coisa que tem pouco estudo Ah, Jubilu Se eu entro no gelo E me sinto bem Foda-se o estudo É, isso é verdade Mas eu acho que é isso Mas eu vou te falar Qual que é o perigo Assim, né Eu, pelo menos Minha preocupação Enquanto comunicador Porque eu sei que tem pessoas me ouvindo Pra melhorar a saúde delas Se eu direciono elas Pra um caminho Que não tem evidência Ela pode deixar de buscar Os caminhos corretos Então, por exemplo Eu falo pra ela Tome o ômega 3 Que a sua ansiedade vai embora Ela vai ficar gastando dinheiro Tomando ômega 3 Quando, na verdade O ideal era ela buscar uma terapia Entende? Dando um exemplo aqui Ela pode deixar de buscar Mas ela vai ter que tentar E assim, ó Eu vou te dar outro exemplo Ela tem que tatear Pra ver o que é que ela A pessoa está se baseando Em ferramentas Que talvez não são eficazes E não está fazendo o básico Que é, por exemplo Regular o sono Está dormindo mal pra caralho Ah, claro, com certeza Ela está lá Não, mas vou tomar melatonina Não, mas a gente falou Ah, tá, beleza A gente está indo numa pirâmide aqui A gente não começou com ômega 3, né Então a gente já está No pressuposto aqui O cara dorme bem O cara já começou A fazer exercício físico Certo, certo, beleza Ele não está tomando Não está fumando maconha Hidratação A gente não falou da hidratação Hidratação vem ainda Não, está nessa parte agora De alimentação e suplementação Deixa eu falar outro Espera aí Suplementação? Tem mais algum? Que a galera Porque a galera não tem Eu revisei, olha só Tipo, ah, eu tomo tal coisa De suplementação E quer saber? Não, estão falando de Magnésio Aqui Trelonato Trelonato Magnésio Trelonato Ah, é Trelonato Magnésio Trelonato Tem outro, tá Lembrei Cai na mesma questão, né Se você já tem uma alimentação Que supra a sua necessidade Magnésio Trelonato Tem mais um, cara Que a galera toma à noite Pessoal É, melatonina Não, melatonina não É, de noite Deve ser Ah, a galera toma muita coisa, velho Eu fico assim, pessoal Só faz energia de sono, velho O que eu acho da questão da suplementação E aí, agora concordando aqui com o Andrei Antes de suplementar É preciso comer bem Tem uma dieta Certo Diversificada O nome sugere é suplemento, né Exato Então assim Não, sabe por quê? É que a galera acha às vezes Que se você tomar uma coisa Vai ser o suficiente Pra mudar o funcionamento do cérebro Tipo Magnésio Trelonato Cara É importante pro cérebro? É Mas se eu tô comendo mal Se eu não durmo direito E a galera quer tipo A pílula mágica lá Do filme Sem Limites Quem me dera E acho assim Eu vou tomar o magnésio Eu acho que isso que é o mito Que a gente tem que quebrar aqui, né De Se você usar uma coisa só E não mudar Olha, eu pra conseguir Um bom funcionamento cerebral Eu tenho que mudar Várias coisas na minha vida São vários hábitos Que juntos Te levam a um funcionamento melhor Orgânico, né Não só cerebral Mas do corpo Do próprio intestino Que é o nosso segundo cérebro, né Que depois do cérebro Onde tem mais neurônio Então todo esse funcionamento O intestino que funciona mal Influencia, por exemplo No teu humor Né O cara está Enfezado Né Está bravo Prisão de ventre Por quê? Porque tem neurônios ali No nosso intestino Então Então se você não está levando Várias horas da tua vida bem Não adianta tomar o magnésio Treonato É o Treonato 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 Isso não vai mudar a sua vida Tem outros, cara Cara, tirosina Colina Tirozina Triptofano Piracetã 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 com colina Piracetã com colina Cara, também não, cara Não ajuda Gente, é o que eu tenho que falar, velho Vocês estão me per... Piracetã com colina As empresas já me ofereceram Para fazer público Você solta raio laser Solta raio laser Pelos olhos, cara Não dá, cara Se a galera quer tomar Pode tomar, sim Eu acho que assim As pessoas O negacionista O negacionista É, seu negacionista O negacionista Eu não, cara Eu sou positivista A galera fala assim Nandrê, eu tomo E é bom para mim Beleza, velho Mas assim Fica à vontade A única pergunta que eu tenho Para fazer para a pessoa É, vale a pena, velho Você está gastando dinheiro com isso Ah, sim, verdade Realmente Um prato de comida Uma saladinha e tal É bem mais barato Do que você buscar Uma suplementação Com certeza O Piracetã Eu já tomei com colina, viu E não, não Realmente também não deu nada Não dá Literatura científica Não aponta Para melhor nenhuma, cara As paradas que a galera toma Não deu nada Eu já tomei Sabe quem ganha muito com isso? Quem? Quem está vendendo Ganha para caralho Ganha porque é uma beleza Ah, ele já ganhou muito dinheiro comigo Já, assim Mas hoje eu já tomo pouca coisa, cara Eu já testei muita coisa Colina Cara, na minha experiência Quando a pessoa regula o sono É verdade A vida dela transforma completamente A gente tem problema de ansiedade Regula o sono da pessoa Ela vai sentir menos ansiedade Ela vai ter mais foco É, não é isso, né? Tem razão Ansiedade o cara não dorme É difícil O cara ansioso O cara dorme aí Pô, tá todo dia dormindo Tem razão Tem razão Né, esse é o problema, assim Mas eu concordo contigo, cara Dormiu bem É mais de 70% É, cara É muito É já um avanço muito grande A gente pode falar também Da água Hidratação É O que que tem a ver? Quanto do cérebro é água? 70% Ah, cara Até mais, eu acho Não sei te dizer, não Mas o fato é que Uma hidratação moderada Que é uma perda de água Não lembro quantos porcento É um pouquinho Já prejudica A capacidade mental, né? Então você pode ter Ficou meio que Às vezes você pode estar Meio grogue, né? Meio Você sabe, por exemplo Quando você bebe Você toma um Um Birinates à noite No dia seguinte Você está com dor de cabeça É Por quê? Desidratação É por causa disso? É por causa da desidratação Entre outras coisas Não, tem o aldeído também Tem o ciclo metabólico Do álcool também Mas a principal O principal problema ali Da ressaca É a desidratação É foda Porque o álcool Ele inibe um hormônio Que é o ADH, né? E aí você urina mais Que lembra Você toma cerveja Fica indo no banheiro direto Então você desidrata muito O teu corpo Então você É como se você Murchasse o seu cérebro Então no dia seguinte A primeira coisa Porque dorme mal pra caralho Dorme, é Álcool atrapalha muito o sono É, tipo a galera Que toma uma tacinha de vinho Pra dormir bem Cara, isso é uma cagada Pro sono, na verdade O álcool até ajuda Você a entrar no sono Mas depois a manutenção Né, desse sono Ela é terrível Assim, atrapalha tudo E você acorda mais cansado É Então é É um mito, né? É, é mito Achar que tomar uma tacinha de vinho À noite Vai fazer bem pra você Outra coisa que eu não faço Eu me hidrato bem Então Eu tomo 3 litros de água por dia Eu não sei quanto que eu tomo não Mas eu Por exemplo, agora Vamos ver quem tomou mais água aqui, ó Ó, tomou Ovileto Tomou mais água Cara de chá É, assim Enquanto eu tenho água Perdido Você tá com dor de cabeça Sabia que tomar A hiperidratação melhora A enxaqueca? Eu nem falo isso Mas o bico É verdade Não, mas você fazer uma hiperidratação Tipo tomar uma garrafa dessa rápido Sério? Isso é Ah, isso eu não consigo Mas você tem o que? Enxaqueca? Ah, não sei se enxaqueca É Mas é sempre? É antigo isso? Não, não É recente É, pode ser Muita coisa Então assim 70, 80% do cérebro é água Então tem gente que não toma água o dia inteiro É fácil de hidratar, né? Ó, a minha amiga ali Tava aqui, ó Ela não toma água Não toma água E tem gente que mata a sede com coca, né? Isso Exato, assim Terrível E mais desidrata do que hidrata É, com refrigerante Seja qualquer um deles, né? Tipo, é um negócio absurdo A coca desidrata? É, eu acho que a concentração de sal dela É maior do que a gente tem no corpo Ah, que loucura Não sabia disso É, tipo, igual eu tomo água do mar Sim, quase isso É, tipo, não sei se chega a ser isso, né? Mas é tipo, esse é o princípio, né? Você tá deixando o seu corpo mais concentrado do que menos Aí você vai beber mais coca Sim, então a hidratação é importantíssima Suplementa Soltaram mais uma aí de suplementação? Não Estão com medo do Andrei Não tenho medo do Andrei, não Estou defendo Não, imagina Eu acho que era isso aí, né? Piracetã Eu acho que a gente... Ah, a galera já me perguntou muito, cara Inclusive eu acabei de montar um episódio do podcast Pra falar só sobre isso Só sobre o... Aí eu fiz uma revisão da literatura Tem mais algum que a gente esqueceu? Cara, olha Os que eu me lembro de cabeça É, tem o piracetã Colina Tirosina Tirosina Que é o piracetã Que é o piracetã Que é o piracetã Vai ser usado pra qualquer coisa no teu corpo Se você tiver gripado Vai ser usado pra produzir anticorpos É, exatamente E não pra você crescer a sua massa muscular Não me vem nenhum na cabeça, assim, cara Mas toda vez que eu falo desse assunto Sempre uma galera... Ah, mas não sei o que é lá Não, porque a galera quer pílula mágica E aí você vem com coisas simples Tipo, pô, dorme bem Cara, a grande verdade é que o melhor caminho é o mais longo Não, é o mais simples É o mais longo, né, cara Você mudar o hábito é uma coisa mais simples Mas tem um livro lá, O Poder do Hábito Que ele fala uma coisa muito legal, né É o Doug? Qual é o nome do autor? Não sei Tem vários de hábito É, não O Poder do Hábito é o primeiro Depois vieram Hábitos Atômicos Que também é legal Mas ele diz uma coisa que é bacana Porque você mudando um hábito E a gente pode usar Entrar no ciclo circadiano Nessas coisas do... Você mudando um único hábito Ele é o start, o início Pra você mudar todos os outros hábitos Então, por exemplo Você muda o hábito de fazer exercício físico E só por mudar esse hábito Você automaticamente passa a comer melhor Com certeza Porque o dia que você faz exercício físico Você... Não quer perder Não quer... É, de alguma forma você evita comer algo que é ruim Não vai comer uma pizza Pô, acabei de vir da academia Você não come uma pizza depois da academia É difícil isso acontecer Mas você vai comer pizza no dia que você não foi pro exercício Então, às vezes mudando um hábito só Que pode ser o sono Ou pode ser essas coisas antes de dormir O cara tá dormindo mal E não tá tendo depois força de vontade, né Will power lá que a galera fala Então, às vezes você muda só uma coisa na sua vida Que isso vai fazer com que as outras coisas comecem a mudar Os hábitos angulares, né É, você começa exatamente A mudar as outras coisas naturalmente Fica mais fácil mudar outros hábitos, né Essa é a ideia, né Melhor do que você falar assim A partir de amanhã eu vou fazer essa fórmula É, o segredo pra você mudar hábito é começar pequeno, né Acho que é um dos... Também Se você dá um conselho pra ajudar a galera a mudar hábito Qualquer que seja Exercício, cara Uma pessoa que é sedentária Você vai botar ela pra ir puxar peso uma hora numa academia Ah, eu falo isso sobre o hábito do estudo, né Também O hábito do estudo O cara começa a estudar agora Porque o cara não estuda pesado na escola, né Então ele passa 12, 13 anos estudando antes da prova Dando migué, né Dando migué, tal E o primeiro momento que ele tem que realmente sentar pra estudar É quando ele precisa fazer o vestibular Ele chega e fala Puta, agora eu realmente preciso E aí o cara não sabe como fazer isso Sim E aí ele se sente mal Porque ele senta lá cinco minutos Não consegue ficar nem 20 minutos Não consegue ficar Não consegue ficar É E aí eu sempre falo isso Eu falo, cara, então comece devagar Então você vai realmente só estudar cinco minutos hoje Sim Cinco minutos parece estranho, né É Geralmente você consegue até mais, né Quando você fala cinco minutos pro teu cérebro É É mais pra enganar Porque é aquele início É mais fácil de se convencer, né É E aí você vai aumentando isso Depois 10 igual musculação, né Depois 15, depois 20 E devagar você vai chegando em uma hora Duas horas, três horas O problema é Como o cara começa geralmente a estudar Muito próximo da prova Não dá tempo Se ela tiver pouquinho Exatamente Ele não tem essa paciência De começar devagarzinho Tipo essa semana eu vou estudar só 10 minutos por dia Na semana que vem 20 Na outra 30, 40 E assim eu vou aumentando E aí o cara O que que acontece? Ele dá aquilo que a gente chama de voo de galinha Ele numa segunda-feira Ele estuda às vezes muito Mas é uma atividade tão extenuante pro cérebro dele Que na terça-feira ele tá quase que de ressaca E aí ele não estuda Então ele sobe e desce Aí na quarta ele dá um pouquinho Cai Daqui a pouco ele passa 3 dias sem estudar E quando vê ele desiste Então é uma dica que eu sempre dou pra galera Que quer começar a estudar Pra concurso Seja pra que for Comece devagar É, o equivalente ao sedentário ir pra academia Faz um treino de uma hora É, bota 10 quilos no supino Aí não sente dor E aí não vai mais no próximo Negócio desanda, né? Sim É